MÚSICA 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 Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te perder Polícia Para o que precisa Polícia para o que precisa de Polícia Polícia para o que precisa Polícia para o que precisa de Polícia Dizem pra você Obedecer, eu disse pra você Let's order, eu disse pra você Volverá, eu disse pra você Let's pegar, polícia Para quem precisa, polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa, polícia Para quem precisa de polícia Let's order, eu disse pra você